E a correria nos supermercados nesta véspera de Natal é para a compra dos itens para a tradicional ceia. O comércio está animado, mas o consumidor... A menos de 12 horas para a ceia de Natal, as diferenças são escancaradas. Não há como negar, Natal deste ano será diferente de 2018. Enquanto as gôndolas que expõem produtos básicos como arroz, feijão, verduras e legumes estão lotadas de clientes, olha só o movimento no setor de carnes e bebidas, quase ninguém. No ano de apertar o cinto, a ordem é repensar as despesas com as festas. Por isso, o comportamento do consumidor mudou sim. Nesta ilha, preparada especialmente para a venda de espumantes, apesar da variedade, a oferta é bem maior que a procura. Apesar disso, o setor supermercadista está otimista. O cliente está mais cauteloso ao comprar e com isso aumentou muito a venda das aves, porque daí o cliente acaba tendo uma outra opção, de uma carne suína, que é mais barata. Ele tem a opção de uma ave, então ele acaba às vezes migrando, mas não deixa de comprar. E as bebidas estão com muitas promoções, a gente percebe nas gôndolas. Sim, sim. Bebida, a gente conseguiu fazer um bom fechamento, tanto de cervejas quanto de vinhos. A gente está com uma importação própria nossa, que daí fez a diferença para a gente ter um preço diferenciado no mercado. É um termômetro para o dia 31, para o final de ano, para o Réveillon. Verdade. A bebida a gente vende mais no Réveillon, tanto bebida quanto fruta, mas a gente está percebendo uma mudança também. As pessoas também estão comprando muita bebida no Natal. Então, acho que a família, na realidade, o Natal, eles falam que é mais família, né? E o ano novo acaba sendo com amigos e tudo mais, onde vende mais bebida. Mas eu acho que também está tendo uma mudança. No Natal também está sendo muito vendidas as bebidas. Entre a dona de casa, que vai ter que colocar a mão na massa até no dia da festa, e o pai de família, as opiniões se dividem. Como é que vai ser a cena de Natal esse ano? Magra ou gordo? Magra, né? Porque esse ano está difícil. Financeiramente, esse ano está um pouco mais fraco, né? Ano passado foi um pouco melhor. O que é que levou a gente a deixar para a última hora as compras? Correria do dia a dia? Correria do dia a dia. No nosso caso, a gente veio passear, né? A gente veio de São Paulo e acabou deixando para hoje. Faz parte, né? Principalmente por conta do trabalho. E chegando um parente em casa, então um parente também, por ser brasileiro, sempre acaba chegando de última hora. Mas no final sempre dá tudo certo. Estamos aqui efetuando essas compras, né? Já fazendo os preparativos para o Natal. E esperamos que seja um Natal maravilhoso, cheio de bênção, muita paz, muita alegria. Família unida, é o que importa. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar.